Hoje vamos relembrar a trajetória de um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, ídolo da seleção paraguaia e também de diversos gigantes do futebol brasileiro e do mundo, Carlos Alberto Gamarra Pavon, ou simplesmente Gamarra. Nascido na pequena cidade paraguaia de Ipacaraí, no distante ano de 1971, Gamarra iniciou sua trajetória no futebol no Serro Portenho. Em 1991, na época o até então jovem talento dividia suas atenções entre o futebol e a olaria de seu pai, ou seja, durante a manhã ele fazia tijolos e à tarde treinava. Um fato interessante é que no começo da carreira Gamarra não era zagueiro, mas sim meio campista, porém ele se destacava por sua facilidade na marcação, em desarmar os adversários e também por sua lealdade em campo. Observando sua facilidade para marcar e principalmente sua habilidade para desarmar adversários sem cometer faltas, o técnico brasileiro Paulo César Carpegiani decidiu mudar a posição de Gamarra, de meio campo para zagueiro. E o experimento não poderia dar mais certo, pois em 1992, já como zagueiro, Gamarra se sagrou campeão paraguaio pelo Serro Portenho. Em 1993, emprestado a Independiente, Gamarra foi convocado pela primeira vez para a seleção paraguaia de futebol. Aliás, lugar este onde ele faria história poucos anos depois, em Copa do Mundo. Mas isso é papo para daqui a pouco. Bom, após uma curta passagem pelo Independiente, Gamarra acabou retornando para o Serro Portenho, onde novamente foi campeão nacional no ano de 1994. Diante de tanta qualidade técnica, grande facilidade para desarmar os seus adversários e também o baixíssimo número de faltas cometidas, era questão de tempo para que Gamarra entrasse no radar de clubes de fora do Paraguai. E foi o que aconteceu no ano de 1995, quando, após indicação de Carpegiani, Gamarra acabou fechando com o Internacional de Porto Alegre. E embora a fase do time gaúcho naquele momento não fosse boa, não demorou muito para Gamarra encantar e conquistar os corações dos torcedores colorados. Com sua qualidade, raça e facilidade em jogar, Gamarra rapidamente começou a ser comparado com um dos maiores zagueiros da história do clube, Figueroa. E embora só tenha conquistado o título gaúcho de 1997, Gamarra recebeu diversos prêmios individuais no Internacional, como duas bolas de prata da revista Placar, nos anos de 1995 e 1996. Após a conquista do título gaúcho e com toda a moral com a torcida, Gamarra decidiu dar um novo passo em sua carreira, começando sua trajetória no futebol europeu, quando se transferiu para o Benfica de Portugal. Chegando lá, o Paraguai encontrou o time com seríssimos problemas financeiros, com um elenco muito ruim e um enorme jejum de títulos. Com isso, a sua passagem foi breve por Portugal. 17 jogos e somente um gol. Diante da grave crise financeira, o Benfica não teve outra opção se não vender Gamarra para o Corinthians no ano de 1998. Mas mal sabiam eles que aquele seria o melhor ano da carreira de Gamarra. E não demorou muito tempo para o zagueiro mostrar que o investimento teria valido a pena, encantando não somente a diretoria do Corinthians, mas também seus torcedores. Naquele ano, Gamarra foi convocado para a sua primeira Copa do Mundo, a Copa da França. O treinador da seleção paraguaia era Paulo César Carpegiani, aquele mesmo que lá atrás havia descoberto Gamarra como zagueiro. E foi aí que ele encantou o mundo. Em quatro partidas na Copa, mesmo sendo zagueiro, Gamarra não cometeu nenhuma falta. Isso mesmo, nenhuma falta. Mesmo enfrentando grandes craques do futebol mundial, como Raul, Canu, Henri e Trezeguet, Gamarra encerrou a competição sem cometer uma infração sequer. Essa atuação espetacular, além de encantar o mundo e chamar os holofotes para ele, rendeu para Gamarra o título de melhor jogador daquela Copa, presença no All-Star Team, prêmio de melhor jogador paraguaio no ano e vaga na seleção da América, conforme o El País. Mas se engana quem acha que parou por aí, pois após a Copa, ele passou mais quatro partidas sem cometer nenhuma falta, batendo o recorde de 724 minutos sem nenhuma infração. De volta ao Corinthians, com um novo status e sob os olhares do mundo, o agora zagueiro superstar virou o xerifão daquela zaga, campeã brasileira em 1999 e também campeã do Paulistão no ano seguinte, encerrando assim a passagem do zagueiro pelo Clube Paulista. No final do primeiro semestre de 1999, então Gamarra decidiu se transferir novamente para o futebol europeu, dessa vez para a Espanha, para o Atlético de Madrid, mas novamente deu azar. Chegando lá, encontrou um time com pouquíssima qualidade técnica e sem brilho nenhum, e acabou sendo rebaixado junto com a equipe espanhola. Em 2000, novamente, o xerifão decidiu voltar para o futebol brasileiro, dessa vez para o Flamengo. De volta ao futebol brasileiro, novamente ele voltou a levantar taças, como a da Copa dos Campeões de 2001, contra o São Paulo de Luiz Fabiano e Kaká. Sim, o mesmo Kaká que anos depois se tornaria o melhor jogador do mundo. Mas ao contrário do que é hoje, na época o Flamengo não tinha boas condições financeiras e atrasava com frequência os salários dos jogadores. Diante disso, em 2002, Gamarra decidiu novamente voltar ao futebol europeu, desta vez para o AEK da Grécia. 2002, aliás, que foi o ano do penta da seleção brasileira, quando Ronaldo Fenômeno e seus companheiros conquistaram o mundo novamente. A propósito, Gamarra também esteve nessa Copa do Mundo, mas a seleção paraguaia foi eliminada nas oitavas para a Alemanha, a mesma Alemanha que fez a final com a seleção brasileira. Passado o Mundial, Gamarra seguiu atuando em alto nível, e dessa vez se transferiu para um dos maiores clubes da Europa na época, a toda poderosa Inter de Milão. Em 2004, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas, e em 2005 foi campeão da Copa da Itália pela Inter, mas amargurando diversos jogos no banco de reservas. Já aos 34 anos de idade, e não jogando mais tanto quanto antes, Gamarra sabia que a sua carreira estava indo ao fim. Após sua passagem pela Inter, o zagueiro decidiu retornar para sua última passagem no futebol brasileiro, sendo contratado pelo Palmeiras. No alvo e verde não conquistou título nenhum, mas recebeu novamente a bola de prata no ano de 2005. No ano seguinte, em 2006, o Paraguaio participou da sua terceira e última Copa do Mundo, e ao contrário das outras duas Copas, não foi boa. No primeiro jogo contra a Inglaterra, Gamarra fez um gol contra, aos três minutos do primeiro tempo, sagrando a vitória da equipe inglesa. Após isso, o Paraguai perdeu para a Suécia e venceu o Trinidad e Tobago, mas acabou eliminada na fase de grupos da competição. E como eu disse anteriormente, em 2005, Gamarra já sabia que sua carreira estava rumo ao fim. E em 2006, ele decidiu se aposentar da Seleção Paraguaia após 110 jogos com a camisa do seu país. Já em 2007, o zagueiro decidiu se transferir para a Olímpia, o maior clube do Paraguai, para encerrar de vez a sua vitoriosa carreira. Após o término da sua trajetória dentro das quatro linhas, Gamarra se tornou dirigente de futebol e também empresário, em diversos empreendimentos. Mas para a surpresa de todos, atualmente, aos 52 anos de idade, Gamarra decidiu dar um novo rumo para a sua vida, tentando ser lutador profissional de MMA. Treinando há mais de quatro anos, o zagueiro disse que encontrou nas artes marciais uma nova paixão e que pretende estrear, em breve, a sua carreira profissional. Gamarra tinha planos de iniciar sua vida profissional no MMA lá em 2021, mas a luta, até o momento, não aconteceu. Mas me conta nos comentários, você tem alguma boa lembrança de Gamarra? Tem algo nesse vídeo que você não sabia? Gostou desse formato? Enfim, comenta aqui embaixo. E se o conteúdo foi bacana, já te inscreve no canal e ativa as notificações do sininho. E, ah, não se esquece de deixar o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!